Então o programa pró-infância merece sim ser incentivado pelo governo federal como foi decidido pela presidenta Dilma para que em dias melhores ou dias futuros tenhamos melhores dias para as crianças pobres desse país e especificamente para suas mães que ao se ausentarem de casa para trabalhar tenha a plena convicção e confiança que seus filhos estão assegurados não só com a educação, com a alimentação como também com seguranças nessas creches, nessas casas que precisam sim serem fortalecidas e ampliadas em todo o território nacional Assim sendo, aguardo que o programa pró-infância, senhora presidenta, seja ampliado e mantido em todo o Brasil observando a necessidade de mais flexibilização para que estados como a Paraíba não só tenham um atendimento diferenciado pela sua situação de pobreza já que infelizmente o nosso estado, a Paraíba, é bom que se fique registrado que é o segundo mais pobre do Brasil e no que se refere ao PIB nordestino está na segunda posição quando em outra hora já fomos a quarta e digo até a quinta economia do nordeste brasileiro Registro sim, nesta casa o nosso posicionamento e além de tudo o nosso apelo e a nossa cobrança e temos certeza que teremos a solidariedade da nossa presidente Dilma e do ministro Fernando Nedar e da Educação no sentido de se ampliar este programa de se construir mais creches de se dar mais condições às crianças adolescentes, digo até às crianças pobres desse país a terem seguranças da sua própria família no que se refere a se ausentarem para o trabalho então registro sim e apelamos sim, senhora presidente quando vossa excelência transmite a presidência ao nosso ilustre presidente Sarney eu tenho certeza que esta casa que o Ministério da Educação e que o povo brasileiro não só apoia a continuidade e a ampliação desse programa como a presidente Dilma com certeza irá ampliá-lo e com isso atender as necessidades da maioria das famílias nordestinas, pobre do semiárido e do Brasil inteiro era só, senhora presidente obrigado obrigado